Bora de nota de caju! Teu peixe tem um sotaque diferente Um remeneste não podia imaginar Que eu e você podia ser a gente Eu tô facinho louca pra lhe agarrar Teu peixe tem um sotaque diferente Um remeneste não podia imaginar Que eu e você podia ser a gente Eu tô facinho louca pra lhe agarrar Tu me entrelaça, passa a mão na minha cintura Tô caidinha por você, eu tô madura Com minha entrelaça, passa a mão na minha cintura Tô caidinha por você, eu tô madura Teu peixe tem um sotaque diferente Um remeneste não podia imaginar Que eu e você podia ser a gente Eu tô facinho louca pra lhe agarrar A tua pele tem gostinho de umbu E o teu cheiro é feito nada de caju A tua pele tem gostinho de umbu E o teu cheiro é feito nada de caju Teu peixe tem um remeneste não podia imaginar Que eu e você podia ser a gente Eu tô facinho louca pra lhe agarrar Teu peixe tem um sotaque diferente Um remeneste não podia imaginar Que eu e você podia ser a gente Eu tô facinho louca pra lhe agarrar Tu me entrelaça, passa a mão na minha cintura Tô caidinha por você, eu tô madura A tua pele tem gostinho de umbu E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju E o teu cheiro é feito nada de caju Sai